Combater a celulite com sal marinho. Descubra, como. Hoje queremos mostrar algumas formas de como utilizar o sal marinho para combater a celulite. Quer saber, como? Pegue caneta e papel e anote essas dicas. Quer provar um remédio natural e efetivo, para acabar com aquele aspecto de casca de laranja? Neste artigo contaremos de que forma o sal marinho pode se tornar seu melhor aliado, para ajudar a combater a celulite. Celulite, como se acostumar a viver com ela? Quase 80% das mulheres sofrem com esse problema, é, ainda que exista um componente hereditário. Não podemos nos esquecer, que nossos hábitos de vida, uma alimentação incorreta, e o sedentarismo fazem com que essa afecção fique mais evidente. Agora, podemos eliminar por completo a celulite? Evidentemente não. Entretanto, podemos reduzir seu volume, e melhorar a aparência, de modo que não se perceba quase nada. Quando precisemos colocar um biquíni ou calças um pouco mais justas. Combater a celulite requer um esforço cotidiano, uma dieta adequada, e um pouco de exercícios diários, que ajudem a queimar a gordura acumulada. Não obstante, existem também excelentes remédios que podem ser utilizados, semanalmente, que vão ajudar a complementar o tratamento. Hoje queremos mostrar algumas formas de utilizar o sal marinho para combater a celulite. Quer saber, como? O sal marinho, e seus benefícios para combater a celulite. O sal marinho é um grande esfoliante natural, e um dos melhores, que podemos encontrar para limpar os poros, e descongestionar a pele dessas várias toxinas que a inflamam, e que fazem com que nosso corpo retenha líquidos, gerando a clássica pele de laranja. Não faz muito tempo, nós apresentamos os benefícios do sal marinho para tratar acne, e, como você pode ver, esse elemento natural que todos temos à nossa disposição é, sem dúvida, um remédio eficaz para descongestionar os tecidos da pele. Faça com que esse tratamento à base de sal marinho, seja mais um dos seus rituais de beleza cotidiana, assim você eliminará todas as toxinas negativas que originam a celulite. Tratamento com sal marinho para combater a celulite Este tratamento à base de sal marinho, pode ser realizado duas vezes na semana. O que faremos, é preparar um banho desintoxicante onde, além do sal, nos beneficiaremos com outros elementos, como os óleos essenciais, e o sulfato de magnésio, ideais para abrir os poros da pele, desintoxicar e contribuir com nutrientes adequados, que vão favorecer para o equilíbrio de nossos tecidos. Anote o que você vai precisar, e como preparar esse banho. Ingredientes Para realizá-lo, você precisará de 35 ou 40 minutos, para poder relaxar na banheira, e se beneficiar dos elementos naturais. Também poderá incluir neste tratamento, os óleos essenciais de sua preferência, mas, dentre todos que indicamos, seria ideal que não faltasse o óleo essencial de cipreste. O motivo O óleo de cipreste, é um anti-inflamatório natural muito eficaz, que vai ajudar a reduzir os nódulos de gordura que originam a celulite. Ele pode ser encontrado em lojas de produtos naturais, e é muito útil também no tratamento de acne ou qualquer inflamação da pele. Para começar, a primeira coisa que você deve fazer, é misturar todos os ingredientes em uma vasilha. O sal, o bicarbonato, o sulfato de magnésio, e os óleos essenciais, mexendo bem com uma colher de madeira, e sem acrescentar água em nenhum momento. O segundo passo é bem simples. Acrescente a metade desta mistura na banheira, que deve estar previamente cheia com água quente. Agora, com a ajuda de uma esponja esfoliante, utilize a outra metade da mistura fazendo uma boa massagem nos músculos, ou na região com celulite, utilizando a esponja embebida na solução. A massagem deve ser enérgica, e circular, reativando a circulação sanguínea, e fazendo com que todos os ingredientes, façam seu efeito em nossa pele. Uma vez finalizada a massagem, submerge-se na banheira e relaxe por 35 ou 40 minutos. Passado esse tempo, seque-se normalmente. Se você realizar esse simples tratamento toda semana, vai perceber como pouco, a pouco a celulite vai diminuindo. Não obstante, lembre-se de que é muito importante combinar este remédio com os seguintes conselhos. Conselhos básicos para complementar o tratamento com o sal marinho, e reduzir a celulite. Elimine por completo da sua dieta o sal, o açúcar e as bebidas com gás, pois elas inflamam e fazem com que o corpo acumule líquidos e toxinas. Aumente o consumo de água e comece sempre suas manhãs com um copo de água morna e um pouco de suco de limão. Caminhe todos os dias durante 30 minutos e realize rotinas específicas de exercícios de força e resistência das pernas. A natação, por exemplo, é ideal para combater a celulite. Inclua em sua dieta os seguintes alimentos. Brócolis, beterraba, pimentão, cebola, couve, cenoura, espinafre, grosselha, abacaxi, melão, aipo, pepino, sementes de abóbora, sementes de linhaça, sementes de chia, mamão, mirtilos, cerejas, chá verde, infusões de sal e aveia. Muitos Stoppedes